Vocês, vocês dois, qual é o padrão de beleza feminina? Porque vocês são duas pessoas que estão incluídas no esporte e às vezes, tipo assim, eu recebo muita mensagem da galera dizendo nossa, teu superior tá muito grande, tá masculino e tal. Homem não gosta desse tipo de corpo, homem gosta de um corpo mais cheinho. Fala aí de vocês, vocês curtem as meninas, tipo, vamos supor assim, uma figura encheipada, trincada? Ou vocês... Cara, é assim, eu consigo admirar muito uma mina dessa. Eu também. Eu não sinto repúdio, tipo, eu não olho pra ela e falo nossa, que nojo, tá ligado? Tipo assim, ah, não olho assim. Mas não é uma mina assim que, tipo, se ela for muito... É que pra mim, cara, o rosto importa muito, tá ligado? Tipo, a mina tem que ser gata. Tipo, ela pode ser a mais gostosa do mundo. Se ela não for gata, cara, pra mim já é, tipo assim, é como se fosse 50%, tá faltando, saca? Realmente, tipo, é importante. Então, assim, se a mina for uma figura encheipada gata, porra, dá pra encarar, tipo assim, dependendo se for simpática e tal. Pô, da hora, eu acho da hora, eu admiro. Mas eu... Eu acho que, assim, eu tenho humor pra tudo, né? Às vezes... Você não falou nada, Caio. Você não falou nada, velho. Como assim não falou nada? Você falou e falou e não falou nada. Eu quero saber o que você gosta, porra. Fala assim, eu gosto de mulher gorda. Fala. Calma, porra. Fala, caralho. Eu tô falando que homem gosta de tudo. Então, assim, dá pra encarar às vezes uma gordinha, tá ligado? Sério? Às vezes tá no... Você tá afim e pá. Não tô zoando, mano. Então, peraí, 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 entre uma grandona e uma gordinha. Entre uma atleta musculosa grandona e uma gordinha. O que eu tô falando é que eu não tenho um tipo único, tipo assim, tem que ser assim, tá ligado? Pra mim a mina tem que ser gata e gente boa pra caralho. Mas de shape, pra mim o ideal é aquela... Ela tá meio que num meio termo de uma mina fitness pra uma biquíni. Tipo assim, é uma mina... Ela não precisa ter um bundão, não precisa ter um pernão, ela não precisa ter muito músculo. Mas ela também não pode ser muito magra. Tipo, tem que ver que ela treina, que ela faz alguma coisa. Então, assim, uma mina... O que que foi? O que você tá falando? Eu tô rindo porque... Eu tô dando ansioso pra responder, velho. Só por isso. Não é que eu responder, vocês vão horrorizar. Não, entendeu? Tipo, eu gosto de uma mina assim, que às vezes você olha pra ela, tipo, não é uma mina assim que tem veia no braço ou, tipo, tá saltando muito o abdômen ou nada. Mas que você vê que é tipo assim, pô, tem a bundinha da orinha, pá. É mais pro lado magra, mas pro lado que treina, não pro lado, tipo, muito magra. Porra, mano, o cara falou o comentário aqui, velho. Esse é... Ô, mano, eu te amo, Leonardo Ferreira. O shape é a biquíni em off. Esse é o shape mais top do mundo, velho. A biquíni em off. Mas eu, pra ser sincero, mano, eu nem gosto de mulher que treina, velho. Eu gosto de mulher que nem treina. Por incrível que pareça, eu escuto muitos homens que treinam falando isso. Tipo assim, eu não sei se vocês pegaram trauma com alguma bombada, sei lá, que tinha alguma coisa muito grande que vocês não esperavam. Alguma coisa assim. Mas assim, ó, o Jardel, por exemplo, ele também, meu, ele tem horror, mulher grandona, assim, tipo, ele dizia, não, pra mim namorar pra esse menino não dá, não. Admiro como atleta, mas eu gosto de uma menina mais magrinha. E eu acho que isso é um padrão, né, muito louco isso. Porque os próprios atletas dizem que preferem um padrão de uma menina sem muito músculo. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa parada do músculo é assim, o homem, querendo ou não, dentro de si, do seu instinto masculino, você quer sentir que você protege a sua parceira, que você pode proteger ela, saca? Eu gosto de mulher baixinha também, meu, eu gosto de mulher alta, não. É um metro sessenta e três, é o limite. É, porque você é alto, isso te põe numa posição, tipo assim, de superior, vamos dizer assim, tipo, de cara que é o alfa da parada. Não, mano, não é por causa disso, é porque toda mulher alta é sonsa. Mulher alta é tudo sonsa. As mulheres baixinhas é tudo brava, mano. Uma menina na rua, uma menina na rua, uma wellness gostosona, então vocês não vão olhar, vocês vão olhar pra magrinha. Não, claro que eu vou olhar, mas às vezes eu não vou casar com ela, entendeu? A resposta é o seguinte, depende da testosterona. Se o cara tomar uma depo, ele olha pra gostosona. Então, depende muito do que ele tá tomando, né? Mas é porque é o seguinte, mulher boa, mulher boa é mulher brava, mulher boa é mulher é brava, mulher é sonsa não tá com nada não, mulher tem que ser brava, mulher tem que mandar no homem, mulher tem que mandar em tudo, mulher é por isso que as baixinhas dominam, tem que ser baixinha e nervosa, você vê aqueles caras grandão, você vê aqueles caras grandão, você vê aqueles caras grandão, o cara igual um mamute, uma baixinha do lado e gritando na orelha dele, o cara caladão de cabeça baixa, é assim que tem que ser, essa é o mundo. É, é, mas então, deixa eu te fazer a pergunta, ó, quando você tá com o Jardel, você tá andando na rua com o Jardel, você se sente protegida com ele, você se sente confortável, muito mais do que provavelmente quando você tá andando sozinha na rua. Andar sozinha na rua é uma desgraça pra qualquer mulher, mulher. E você se sente completamente diferente, com ele, tipo, você já fica mais à vontade e tudo mais, por quê? Porque você sente que ele tem essa sensação de que ele consegue te proteger, né, ele é um cara grande, agora, tipo, é a mesma coisa, acho que pra gente, se a gente namora uma mina muito forte, muito grande, a gente não sente que a gente tá sendo esse cara, tipo assim, que, sabe, pode oferecer essa proteção pra ela. Tem, tem, tem. Nessa questão, assim, física que já tá no nosso sistema, assim, por instinto, tá ligado? É, então, eu acho que é isso, eu acho que a gente gosta de, a gente gosta dessa parada, porque uma mina muito forte pode passar essa sensação pra gente. Ah, eu não sei se é isso não, mas eu sei que eu gosto de mulher baixinha e brava. Se ela for baixinha e brava, ela já tá com 200 pontos na frente de todas. Você não gosta de ninguém, filho, você tá solteiro aí, velho. Eu tô, tô na luta, mano. Tá na hora de casar, velho, você tá aí, solteiro, fazendo podcast. Tô na luta aí, velho. É porque eu só arrumo mulher sonsa, velho. Então, por que que você não cria um site? Cria um site, é, namoro com baixinhas, baixinhas irritadas. E aí você faz um ponto com e entra lá e só vai ter baixinha irritada pra você namorar. É, mas tem que ser natural, velho. Não pode ser assim, não. Tem que acontecer. E anãs? Se você gosta de baixinha, você gosta de uma anã? É, velho, eu acho que uma anã deve ser mais brava ainda que uma mulher baixa, né, velho? Imagina você, o anã brigando comigo, mano, batendo meu joelho e falando e gritando na rua. Mostra que deve ser doido demais, velho. Acho que ninguém tem coragem de brigar com a anã. Você brigaria com a tua namorada se ela fosse anã? Dá vontade de colocar no colo, meu. Ninguém briga com a anã. Você pode pegar ela assim e sair carregando ela enquanto ela fala, velho. É, você carrega ela pra fora da casa, assim, coloca, fecha a porta e ela fica gritando lá fora. Mas vou falar uma parada muito da hora de anã. Vou falar uma parada muito da hora de anã. Ih, lá vem, velho. Ó, eu queria um dia, né, eu não posso, tô casado e tal, mas se eu estivesse solteiro assim, um dia eu queria pegar uma anã pra segurar ela de ponta cabeça enquanto ela chupa meu ovo. Vem, cala a boca, velho.